Quando o Cargueiro Ever Given colidiu contra uma das margens do canal de Suez, bloqueando uma das rotas mais movimentadas do comércio internacional, o mundo se prontificou a resolver o problema. Muitos consumidores sentiram os efeitos do incidente, já que suas mercadorias compradas em sites chineses foram afetadas. A paralisação da travessia no canal jogou luz sobre o que para nós se resumia a adicionar um produto em um carrinho virtual e esperar o entregador dirigir-se com um pacote até nossa casa. Cada transação, cada produto inserido numa cadeia internacional de comércio depende de uma infraestrutura escondida pelas propagandas e pela interface intuitiva dos sites de compras, uma infraestrutura que é invisível aos nossos olhos. De repente, rotas comerciais tornaram-se manchetes e objeto de análises políticas. As antigas rotas através do Cabo da Boa Esperança, dez dias mais longas, foram reativadas momentaneamente. Esse evento está inserido em um processo bem mais extenso de modernização ocidental, uma modernização em que a vida humana é inscrita em um regime 24-7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Há alguns séculos, a chegada da energia elétrica foi a grande responsável por reorganizar de uma maneira artificial os horários de descanso e de trabalho do homem. Naquele momento, nosso ritmo de vida deixava definitivamente de ser guiado por um fenômeno natural como o nascer e o pôr do sol, para incorporar o ligar e desligar de lâmpadas e máquinas. E agora, no mundo 24-7, essa noção é novamente refeita. Em nome da eficácia, o novo ambiente exige de nós um desempenho comparado ao das máquinas. Isso reproduz uma interrupção da vida que esconde o alto custo humano, já que a necessidade humana de descanso ainda persiste como um imperativo que o capitalismo não conseguiu acabar. Em 2013, o autor inglês Jonathan Crary lançou o livro 24-7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, onde utiliza a expressão 24-7 para descrever como as sociedades industrializadas relacionam-se com o tempo em geral e com o sono em particular. A fragilidade que a vida humana carrega, ao se mostrar como dependente do sono, é interpretada como sendo inadequada, já que dentro do ritmo 24-7 não há espaço para intervalos. Para Crary, 24-7 mina paulatinamente as distinções entre dia e noite, entre claro e escuro, entre ação e repouso. É uma zona de insensibilidade, de amnésia, de tudo o que impede a possibilidade de experiência. O planeta é repensado como um local de trabalho ininterrupto, ou um shopping center de escolhas, tarefas, de seleções e digressões infinitas, que está aberto o tempo todo. A insônia é o estado no qual a produção, o consumo e o descarte ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o esgotamento dos recursos. O sono representa o último refúgio dos indivíduos contra as imposições dessa temporalidade. O corpo humano não pode fazer concessões ao seu descanso diário. Nos termos do 24-7, o sono representa a perda de tempo absoluta. Mas nem por isso que o 24-7 deixa de investir contra o sono. O dia de trabalho, em sociedades industrializadas, pretende ser dividido em um terço para o trabalho, um terço para o lazer e um terço para o sono. Ficou até famosa uma propaganda de uma marca de colchões que dizia justamente que passávamos um terço da nossa vida sobre eles. Do lado da produção, o nosso WhatsApp está sempre ligado, esperando a mensagem do gerente ou de um colega de trabalho. O home office, promessa de qualidade de vida, se tornou para muitos trabalhadores a falta de uma delimitação clara entre ambiente de trabalho e ambiente doméstico. E para enxergar isso de maneira mais clara, basta a gente examinar a rotina de trabalho dos condutores de aplicativo ou dos caminhoneiros. O descanso de grande parte deles é somente no aumento do sono. Um sono que é interpretado como um obstáculo necessário para que se retorne para a rotina de trabalho, onde a velocidade é determinante. Por sua vez, as tentativas de driblar essa demanda biológica envolvem o uso de café, anfetaminas, como o chamado rebite, e até drogas, como o crack e a cocaína. No entanto, não precisa ser especialista para saber que o trabalho tende a transbordar para as outras dimensões do dia, mas ele não é o único. O lazer também se transforma em consumo. Netflix, Spotify, videogames com microtransações dominam os períodos de divertimento. A mídia eletrônica, facilmente disponível, se torna onipresente no dia a dia. Um enxurrado de conteúdo se apresenta e os consumidores passam a exigir novos artifícios para consumi-lo, artifícios como aplicativos que resumem audiolivros em 15 minutos, funcionalidades que aceleram a reprodução de vídeos, séries, podcasts, afinal o sono não alimento o algoritmo de visualizações do YouTube ou de músicas reproduzidas em playlists do Spotify. Acontece que um regime desse tipo é antinatural. A vida humana que não tem descanso contraria as vontades e necessidades do nosso corpo. Não é por acaso que a privação do sono é uma das técnicas de tortura que foi utilizada em situações como a ditadura militar aqui no Brasil e ainda é aplicada nos presos de Guantanamo. O conceito de 24-7 anuncia um tempo sem tempo, rompendo com os ritmos tradicionais da vida, com os seus ciclos mais ligados aos da natureza. Ele é uma tentativa de reordenação da vida humana em torno da operação ininterrupta de mercados financeiros, redes de informação e outros sistemas. Essa expressão pode até nos enganar. Podemos ser levados a achar que um mundo que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana seja um mundo mais sociável, mais cômodo para nós enquanto humanidade. Pode-se achar que esse mundo vai funcionar por mais tempo para fazermos o que mais gostamos ou o que precisamos. Afinal, todo mundo acha incrível ter a opção de fazer compras no supermercado a qualquer hora. Quem não ama pedir uma comida no seu fast food favorito às duas da manhã? As restrições temporais de consumo são completamente dissolvidas dentro desse sistema 24-7. Mas o que essa expressão nos esconde é que ela reconstrói a nossa noção de tempo de vida. A imposição de um 24-7 remove os períodos de silêncio. Do momento em que se acorda ao período da noite, estamos imersos em imagens e ruídos, em expectativas e ações. O tempo para reflexão, anteriormente confinado a períodos de espera ou de não consumo, se esvai. Há sempre uma distração, um novo meme, uma nova mensagem de um grupo irritante de WhatsApp a ser lida. É como entrar num carrossel do qual só se pode sair de maneira extrema, desconectando-se completamente. E fora a morte, o sono é a desconexão repentina. A última das barreiras naturais, a completa realização do capitalismo 24-7. Depois de uma semana de tentativas e esforço, o Ever Given finalmente desobstruiu o canal de Suez e seguiu o seu rumo. A rota foi liberada e as cadeias logísticas serão reajustadas para seguir o seu fluxo natural. A logística permanente de commodities necessários para a vida e quinquilharias da China continuarão a chegar em portos longínquos. Para além de cargueiros, controladores e megaestruturas de engenharia naval, há outro elemento na maria mercante, os trabalhadores. Nas últimas décadas, o tempo dos marinheiros em terra firme diminuiu. O tempo que eles tinham para deixar a paisagem monótona dos oceanos para trás e buscar distrações em terra firme foi eliminado pela necessidade cada vez maior de se acelerar o transporte de cargas. Deixando suas famílias para trás, os marinheiros passam meses em alto mar, saltando de porto em porto, garantindo uma agenda de entregas intermináveis. Mas eles também são descartáveis, e a imposição do 24-7 pode ser fatal para seus empregos. A promessa da criação de embarcações autônomas vai diminuir o tamanho das tripulações ao mínimo, e os salários, já depreciados em razão da competitividade do setor, devem diminuir ainda mais. Os ganhos de eficiência, diminuição de erro humano e viagens ininterruptas serão a entrada definitiva do setor no 24-7. É possível que no futuro, o alto mar torne-se ainda mais inóspito e sem vida, iluminado apenas pelas luzes das antenas de navios autopilotáveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí